Próxima estação, Praça da Árvore, desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, Praça da Árvore, desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, Praça da Árvore, desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, Praça da Árvore, desembarque pelo lado direito do trem. Santa Cruz, desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, Praça da Árvore, desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, Praça da Árvore, desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, Praça da Árvore, desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, Praça da Árvore, desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, Praça da Árvore, desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, Praça da Árvore, desembarque pelo lado direito do trem. Obrigado.